Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo novidade pra vocês. Olha aí a plaquinha aí, ó. Conchas. É isso aí, pessoal. Essa é a cidade de número 94 visitada pelo canal. Então vamos conhecer essa cidade? Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer essa cidade. E como eu costumo dizer, é o que tem pra hoje, pessoal. Vamos ali. E um detalhe, uma particularidade, pessoal. Olha ali, olha ali. Vou mostrar pra vocês ali, vou parar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma particularidade aqui da cidade de Conchas. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá. A gente tá meio contra o sol, mas acredito que tá dando pra ver, né? Deixa eu trazer um zoom, será que eu consigo trazer um zoom? Não, não dá. A câmera tá parada ali. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, pessoal. Olha lá. Aqui bem no cantinho esquerdo ali, ó. Conchas também tem um Cristo Redentor, pessoal. É Cristo Redentor da cidade de Conchas. Então vamos avançando aí, porque Cristo Redentor não é particularidade somente da cidade de Conchas, não. Tem Cristo Redentor no Rio de Janeiro, tem Cristo Redentor em Itu, tem Cristo Redentor em Sorocaba, Tem Cristo Redentor na cidade de Quiluz. Cara, tem tanto Cristo Redentor aí. E se você conhece algum Cristo Redentor fora de alguma dessas cidades que eu falei, já coloca aqui nos comentários aí, pessoal. Coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar registrar aí todos os Cristo Redentores aí que sejam possíveis para nós. Então vamos avançando aqui, Avenida Gregório Marcos Garcia. Vamos seguindo aqui em direção ao centro da cidade de Conchas, aqui no interior do estado de São Paulo. O nosso... o sol está sentido contrário. Dá um contrastezinho nas nossas imagens, por conta de ser um fim de tarde, mas nada que atrapalhe aí as belezas da região, pessoal. Então vamos avançando aqui com tranquilidade, apenas apreciando essa beleza que Deus criou para nós apreciáveis, né? Se você está tendo a oportunidade de apreciar essas belas imagens aí, pessoal, agradece a Deus aí. Agradece a Deus porque Ele te deu mais 24 horas de vida e dessa forma você está podendo contemplar esse vídeo, contemplar outros e outros vídeos, poder fazer aí, você bem entender nesse dia maravilhoso que Deus te deu. Nunca se esqueça de toda vez que você levantar de manhã cedo, você agradecer a Deus por mais um dia de vida. Aqui à nossa esquerda, nós passamos em frente à Câmara Municipal, temos a plaquinha aqui do Rotary Club Internacional, de ponchos, temos aqui uma academia ao ar livre aí à nossa direita, nossa direita do vídeo, uma academia ao ar livre, e vamos aí, ó, vamos visualizando aqui as belezas da região aí, pessoal. Vamos lá, aqui é um galpão ali de uma empresa, uma retífica de automóvel aqui à esquerda, vamos aí, vamos avançando aqui na cidade de ponchos, visualizando aqui as belezas dessa região aqui. joanim parise, um monte de nome ali, ó, HM Multimarcas, A rodoviária da cidade de conchas, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, vamos manobrar aqui, olha aí a rodoviária aí, pessoal, bem pequenininha, essa é a rodoviária da cidade de conchas, bem pequenininha, né? Então, vamos voltar aqui, e vamos seguir aqui em direção. É o Centro Rodoviário e o Gonçalves Sobrinho, Rapaz, é um monte de nome ali, agora eu já preciso ouviu falar, entendeu? Então, é um monte de nome ali, pessoal, sendo que está faltando letra ali, não dá para identificar muito bem não, mas basicamente é isso aí, tá? Vocês viram nas imagens ali, que o nome está faltando letra. Pizzaria Mamma Mia! É, Pizzaria Italiana, Mamma Mia! É nós, Esqueroses, vamos avançando aqui, ó. Supermercado Libardi. Supermercado Libardi. 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 Isso também deve ser italiano, né? Olha aqui, o que nós temos aqui? Nós temos um restaurante, tem tudo aí nesse posto, né? Tem restaurante, e a restaurantezinha, ó. Chica. Libardi. Tem uma música que falava Libardi. Libardi. É bem assim, depois, deixa eu ver se eu acho, eu boto um pedacinho só para vocês. Apesar que se colocar, vai dar adiante autoral, né? Então deixa quieto. Aqui é a funerária Cristo Rei. É. E aqui nós temos aqui, pessoal. A drogaria Cristo Rei. A drogaria Cristo Rei. E, pessoal, chegamos na praça principal, hein? Praça Tiradentes. É, pessoal, vamos registrar essa praça aqui para nós? Vamos? Vamos dar uma circulada aqui. Praça Tiradentes. Rapaz, é um monte de lugarzinho bonito aqui no interior, hein? Não vou enganar não, meu pessoal. Vamos ver se eu consigo estacionar aqui para a gente poder registrar aqui a praça Tiradentes. Vamos botar o poçante Zem aqui na sombra, né? É isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Não tem sombra não, vai ter que ficar no sol mesmo. Vai ter que ser aqui, ó. Bom, pessoal, vamos adentrando aqui na praça Tiradentes. Lembrando a todos que praça Tiradentes não é particularidade somente aqui da cidade de Conchas, não. Tá? Nós temos aí praça Tiradentes no Rio de Janeiro e temos outras praças Tiradentes também, pessoal. Observa aqui, ó. Olha só. Olha esse cenário aqui. Isso aqui faz lembrar a praça que a gente passou eu acho que faz lembrar a praça lá de olha só, cheio de ruazinha, ó. Que lugarzinho bonito, né? É. Faz lembrar a praçazinha, acho que lá de de Cerquilho. É, a praça de Cerquilho, olha. É interessante, né, pessoal? Que lugar bonito, né? Praça Tiradentes. O casalzinho ali namorando ali, ó. Entendeu? Então, ó. Vamos passar aqui no Coreto. Vamos visualizar aqui bem tranquilo, ó. Tem um Coreto aqui. É. Coreto Rafael Maimone. Maimone Feluxo. É, ó. Tem aqui, ó. Comunidade Consciência agradece o prefeito pela obra. E aqui tem o nome do Coreto. Aqui, ó. Rafael Maimone. Morreu em 92. Ok? Interessante, né? Vamos subir aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, que legal. Visto de cima. Olha que cenário é esse, pessoal. Espetáculo, né? Vamos dar uma panorâmica aqui pra vocês visualizarem daqui de cima do Coreto, né? Olha aí. Que beleza de cidade, né? É, pessoal. E cidadezinha do interior tão dando de 10 a 0, né? Olha aí. Panto Verde. Que lugar bonito, né? Padariazinha lá ao fundo. Padaria Recal. Aliás, Real. Padaria Real. Tá? Recal nada. Real. Várias ruas internas aqui dentro da... Da Praça Tiradentes. Entendeu? Tem uma plataformazinha ali, ó. Vamos ali dar uma olhada naquela plataforma ali, já, já. Bilheteria. Não sei o que que essa bilheteria vende, né? Mas, enfim. Aí, ó. Essa foi a panorâmica, né? Agora vamos descer ali. Vamos ali olhar essa bilheteria. Olha o que que tem ali na bilheteria. O que que ela vende? E vamos ver também a plataforma ali, ó. O que que é aquilo ali, ó. Tentar entender. A bilheteria tá fechada. Até com brinquedos. Bilheteria aqui, ó. Olha aí a bilheteria. Até com brinquedos. E ali também tem uma série de quiosquezinhos fechados, olha. Interessante, né? Ah, pessoal. Ó, isso aqui é o banheiro. Ó, daqui deve ser banheiro, ó. Banheiro subterrâneo. Se é escrito homens aqui, ó. Isso mesmo, ó. Banheiro subterrâneo. Não vou descer pra mostrar o banheiro pra vocês, que... Não tem necessidade, né? De contas, não quero invadir a privacidade de ninguém. Esse é o banheiro, tá? Interessante, né? O banheiro aqui é subterrâneo. Ó lá. Foi reformado. Tem aqui, ó. Uma placa aqui de reforma da praça. Na reforma é que deve ter sido construído esse banheiro subterrâneo aí, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Com essas belas imagens aqui da região da Praça Tiradentes, nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro, pessoal. Olha que cenário é esse aí, olha só. Que maravilha, quanto verde, ó. Até o ar aqui que a gente respira é um ar diferenciado, né, pessoal? Nossa, só que maravilha, né? Nosso poçante ali, ó. Nosso poçante tá ali, ó. O escuro. O escuro é o nosso poçante. É o nosso poçante número 2. Gravação do YouTube. Entendeu? Então, vamos avançando aqui com tranquilidade. É isso aí, pessoal. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas produções. diretamente aqui na Praça Tiradentes, na Cidade de Conchas. Eu vou finalizando com chave de ouro. Cuidado mais um pouquinho nessas belas imagens da região. Porque eu estou indo antes. Fui!